Em nossas mãos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que se habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a até impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias por fezes difíceis de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de auto-aperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos, elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente, em nossas próprias mãos. Emmanuel, por Chico Xavier, Seifa de Luz. Abertura 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 Abertura